Um suíno passa de 80 a 120 dias em fase de engorda. Nesse período ele fica em um ambiente restrito, o que causa muito estresse e comportamentos que prejudicam a produtividade. A professora Fabiana Caldara pesquisa formas para melhorar o ambiente de criação de suínos e qual o impacto disso na saúde e qualidade de vida do animal. Hoje nossas pesquisas estão voltadas para tentar melhorar o ambiente de criação, uma vez que não é possível que a gente crie todos os animais de maneira extensiva em sistemas alternativos, então a nossa alternativa é tentar melhorar o ambiente de criação. Então nós desenvolvemos objetos que são como se fossem brinquedos baseados no comportamento natural da espécie. O que o suíno gosta de fazer? Qual o comportamento do suíno? O suíno ele gosta de fuçar, o suíno ele é muito explorador, o suíno é muito curioso. Na natureza o suíno ele procura o seu alimento. O fato dos suínos terem esse repertório comportamental bastante complexo faz com que os atuais sistemas de produção, a forma como eles são criados, confinados em ambientes com pouco estímulo, nos quais eles não podem exercer a maior parte dos comportamentos naturais que eles exerceriam na natureza, faz com que esses animais acabem desenvolvendo comportamentos indesejados que podem prejudicar não só o bem-estar dos animais, como a produtividade. Exemplos de comportamentos inadequados que os suínos exercem ao canibalismo, brigas, comportamentos agonísticos excessivos. E esses comportamentos atípicos, esse estresse a que os animais são submetidos em função de viverem num ambiente inadequado prejudica não só o bem-estar dos animais, que hoje é uma das grandes preocupações em todos os sistemas de produção, como a produtividade deles também. Uma vez que você melhora o bem-estar do animal, você consequentemente melhora a produtividade, o status sanitário que tem consequência na sua produtividade, no ganho de peso, na conversão alimentar. Mas a ideia é sempre a gente trabalhar com propostas de baixo custo e de fácil implementação. Muitos trabalhos já mostram que eles preferem objetos de enriquecimento destrutíveis, mastigáveis. E a gente tem trabalhado muito com uma estratégia, porque o suíno é muito semelhante a uma criança. Uma criança de 4 anos, uma criança de 6 anos. Você oferece um brinquedo, ele se interessa muito num primeiro momento, mas após 5, 6, 7 dias, ele perde o interesse. Em uma fase de criação que dura 80, 90, 100 dias, você colocar uma estratégia, você montar uma estratégia que seja eficaz por apenas 10 dias, não funciona. Então nós estamos buscando estratégias de forma que a gente consiga manter o interesse do animal pelo enriquecimento durante toda a sua fase de produção. Que estratégias são essas? A troca de objetos, a intermitência de objetos, então um período sim, um período não. A troca por objetos diferentes, a troca por tipos diferentes de enriquecimento ambiental. Vamos trabalhar agora também com o enriquecimento ambiental sensorial, vamos trabalhar com música. Tem uma série de trabalhos com musicoterapia que vem ainda, embora ainda os resultados não sejam muito consistentes. Existem muitos indicativos de que a música, assim como para o ser humano, ela tem um efeito muito positivo sobre o animal. O objetivo do enriquecimento ambiental é melhorar a qualidade de vida do animal. Mas não adianta se propor uma forma de enriquecer o ambiente do animal que eleve muito os custos para o produtor, que eleve muito mão de obra. Então a ideia é sempre desenvolvermos estratégias que sejam facilmente aplicáveis e de baixo custo. Aí usando a criatividade nós conseguimos hoje elaborar elementos de enriquecimento ambiental usando materiais recicláveis, usando materiais baratos, esse é o objetivo.